Chamar aqui na frente, Charlene, é isso mesmo? Porque tem umas letras que o pessoal bota aí que é uma besta, né? Charlene Assis, ih, no final piorou, não dá para entender. Daniele Assis de Farias, acho que é isso, os dois sobrenomes. Charlene, tá aí? Estão aí? Olha, você pode aplaudir ao senhor por essas pessoas preciosas, né? Charlene, alguém pode vir aqui na frente, quer abraçar essas irmãs aí? Às vezes eu tenho feito boa parte dos gabinetes, não sozinho, né? Do pessoal que está chegando, e domingo eu vou fazer isso. Vou até pedir permissão ao pastor Diego, que vocês entendam um pouco do processo como é. Onde muitas pessoas participam desse momento, para chegar aqui e serem recebidas. Vocês recebem essas irmãs aí, amém? Por aclamação. Então, ela, a Charlene, as duas estão vindo, né? Da Igreja Batista, Verdade e Vida. Então, sejam bem-vindas, Deus abençoe vocês. Estou vendo a alegria, a felicidade de vocês, nos sentimos honrados e felizes de receber vocês. Olha para cá, vocês duas, ó. O nosso desejo, a nossa oração, que vocês sejam muito frutíferos nesse lugar, sejam abençoadas, possam crescer, ser edificadas, e Deus abençoe esse novo tempo na vida de vocês, amém? Estenda sua mão para cá. Pai, obrigado por esse momento na vida, Senhor, da Charlene e da Daniela, Senhor. Nós queremos profetizar um tempo de frutificação, de bênção, de crescimento, e que é onde as suas filhas vão frutificar, ser uma bênção nesse lugar. E a nossa igreja vai ser uma bênção para elas também. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe, sejam bem-vindos, no nome de Jesus.